Por Sagrado Meu Deus do céu, Berg! Doi Jirina! Corre, Berg! Ninguém não doiou! Caralho, vai acordar logo na hora do sonho e da beleza Ninguém mexe com a Nezuko Enfermeira! Sai de ré, varapé! Amém, irmão? Chegamos ao temido ep final da temporada 2 de Pinheiros Mas não se preocupe, pois a terceira já foi anunciada Pena que ainda vai demorar pra desgraça E eu vou te falar, viu? Finalmente a Nezuko Enfermeira apareceu Agora ela vai poder pôr no Facebook Enfermagem por amor Aliás, eu sou o Breno e tamo trazendo agora o último episódio da série Que Mets no Crente? E bem-vindo a esse canal merda! Subo um monte, oração, queima eles hoje Você aí é fã do canal? Sim, sim! Tem interesse em nos apoiar e ainda ganhar benefícios exclusivos? Sim! Então seja membro! Tendo membro você terá acesso a lives e vídeos exclusivos Pelo nome nos créditos, ver como os vídeos são produzidos E ainda por cima você vai estar ajudando ainda mais o canal Mas não se preocupe, pois se você é pobre Só de assistir até o final e se inscrever pra não perder nenhum vídeo já vai estar ajudando bastante Obrigado a todos que se tornarem membros E vamos para o vídeo O app já começa com o Tanjiro Ah, mimi! E quando o menino acorda fica mais feliz que carioca em tiroteio Que horror! Tô morrendo de calor! Mal sabe ele que eu queimei ele todo Você que me salvou, Nesucotoquinha? Obrigado! Vou te dar um biscoito Scooby quando chegar em casa Mas nós não temos casa! Pera! E os outros? Um senhor! Tô todo aleijado! E o Poison! Como que fiquei curado? Tanjiro! Tem um gado gritando Preocupa não, maninho Nesucco Carrim de Mão tá aqui E lá vai a Nesucco Carrim de Mão Carrega no Tanjiro Nossa é a Nesco Multifuncionalidades Levando uma você terá a Nesco Goshitoquilo Que serve essencialmente para lucros Mas não se preocupe, pois se você não passa de um gado Ela também pode se tornar a Nesucotoquinha Que por si só se divide em duas versões A Nesco Carrim de Mão para você que é sedentário E a Nesco Fofinha para você que continua sendo apenas um gado Não perca essa promoção, hein? Tanjiro! O assaltante tentou me matar! Do nada eu acordei com as pernas quebradas Certeza que o infeliz quebrou quando viu que eu não tinha dinheiro Cê tá bem? Tô, 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 tô... Eu tô deitado porque eu tô com sono Corre tudo e Nesucco tá quase indo e joga no Vasco E Nesucco? Não morra agora! Vai perder a postinha que os índios estão devendo? Não tem jeito! Se eu ligar pro Sui vai demorar um século Fora a fila do postinho Deixa com a mãe Tá na hora de pôr em prédio que o curso de enfermagem que eu fiz no Senai Tá cagando em fome? Não sabia que a Nesucco Toquinha também era enfermeira Isso mesmo, amigos! Novas funcionalidades da menina Nesu Com o seu curso do Senai agora ela consegue curar qualquer vestígio de veneno causado por Beelzebubus Não perca essa chance, hein? Cadê a coxinha? Tô cagado de fome Pô, que idiano! Que bom! Agora vocês só vão poder te pagar Isso é coisa de vilado! Não vai bem aí! Não pode chegar no fome agora! Ela já tá cheio de atacante bobo Você só ia ficar de reserva Continuem apenas como torcedor E eu queria dizer que... Dirigência do Flamengo Se você levar eu tenho que eu jamais vou percoar vocês! Flamengo! Para a coisa de Flamengo! Ninguém vai ser desse meme! O voipete de pedra e agulha na sua matraca! Deixem de zoada! A mãe que quer me drogar com o crack! Não é possível! Eu vou morrer sem ter minhas últimas palavras! Só queria falar que o Flamengo vai ser enha campeão brasileiro! A enfermeira Menin chegou! Que o fogo de Deus te cure! Oh, Tatu! Quem é tu, Tatu? Ele vai ser enterrado e não cremado! Vou te dar umas rapadas! Testiona! Eu tô novinha em folha! O poxa sumiu! Meu Deus do Flamengo! Você tá doido! Baixou o estúdio de Ink Metro! Calha a boca, velho! Não trabalhei nesse anime! Nem só fazer anime em meia boca! Quem? Sabia que o Flamengo não ia te aceitar! É uma perna de pau! Eu jamais tomara o lugar do Gabigol! Agora que a Nezuko enfermeira cumpriu seu honorário O Tangerina decide ir atrás das cabecinhas! Até porque é melhor prevenir do que se lascar! Mas antes de tudo peço calma a todos! Pois é nesse momento que revemos a Nezuko Carrim de Mão! Cheirinho de Beuzebu! Olha lá o sanguinho! Se liga! Essa é a opinião jogando Metal Gear! Vai Pedrinha! Nem sinal de vida! Eu vou partir pra cima! O garoto pega o sanguinho do Beuzebu superior e já manda para Tamayo! Que pra quem é demente como eu e não lembrava Ela tinha pedido pra ele pegar a sangue dos bichos Pra poder encontrar a cura para Nezuko Toki! Logo depois disso chega ela novamente! A Nezuko Carrim de Mão! Você é fraca! Me falta coragem! Pior é a Tuki! Olhava e não fazia nada! Ih! Vou ter que passar a reza nesses dois! Eu tava pegando o varão! Você virou gay agora? Era pra tu cabotar ele e não ficar de papinho sobre Flamengo! Não dava pra pedir a piada! Tu se esqueceu que o protagonista tava junto? Enquanto isso tu tava brincando com o moleque gado! Que briga feia! Terei que rezar para acalmá-los! Nossa! Eu amo você feio! O pior é que eu só vim perceber agora! Feio! Feio! Tu só serve de bodybuilder! Ah é? Se tu tivesse sozinha já teria sido capotada! Me arrependi de proteger uma puta como você! Por que tu nasceu? Meu Deus que pecado! Se acalme! Vou rezar para que vocês se conciliem! Ai nosso que estás no... Para com essa reza! Não venha com esses papos de crente! E a Nesco tá lá! Ah é maior paz! Eu não quero morrer! O Mi! Toda! O nome real dela é o Mi! Daqui era só o nome de boca! Agora temos mais um flashback! E para resumir isso tudo eu chamei um convidado especial! Calha a boca Breno! Milhares eu me tudo! E o Taro nasceu na favela do bordel! Ele era um pobre galoto! Que era maltratado por gelau! Parece um sirigueijo! Um caranguejo amassado! Para sobreviver ele teve que comer latasana! Porém... Sua vida mudou quando a Nechan nasceu! Eu só quero que me expliquem! Como que a Yumei cresceu e o Taro continuou do mesmo jeito? É exatamente! Era top 10! O próprio cabelo de vidro ele virou cobrador! Mas certo dia ele encolotou a Nechan capotada e ficou pistola! A galota tinha mexido com o velho! E os velhos nunca deixam a balada! O louquinho meu! Não venha cobrar de mim! Eu que sou o cobrador! Cala a boca Maimota! Desgraçado! Se eu fosse você não mexeria com Fandibli! Depois que começa a tocar a trilha sonora... O bicho pega né? Não adianta correr! Porque eu vou coitar você! Beleza! O maluco derrota um samurai treinado com a maior facilidade! Nem parece que é apenas um moleque! Fake sua desgraça! Ninguém vai vir nos ajudar! Só nos resta chorar e agonizar! Até começou a nevar! Nada é tão ruim que não possa piorar! Se ao menos alguém viesse para nos ajudar! Pois eu acabo de chegar! E com o intuito de ajudar! Se um Beuzebú quiser se tornar! Com a vida não dá para brincar! É preciso valorizar! Então Beuzebú vocês irão se tornar! Não me arrependo do que venha me tornar! Só uma coisa que eu gostaria de mudar! Agora galera! Momento Brenin Boiolagens! Pois um momento sério como esse requer um comentário digno de sua magnitude! O Gitaro fala que a Ne-chan poderia ter seguido um caminho melhor se tivesse nascido rica! E poderia ter se tornado uma jovem gostata normal! Ele ainda diz que a Pobby se tornou mal porque era do signo de Capricórnio e se deixou influenciar pela maldade dele! Esse lugar tá frio demais pra seu inferno! Ô Ne-chan! Aqui tá muito frio! Vamos pro inferno! Ué? O roteiro endoidou? Como é que tu tá com essa aparência? Eu vou pra um lado e tu vai pro outro! Não tem erro! Mas eu não sei mexer no GPS! Chama o Uber! Tá bravo pelo que eu falei! Eu não acho você feio! É apenas desprovido de beleza! Tu vai nascer rica e eu pobre! Então não me siga! Eu não quero ser rica! Parece até ironia! Querer viver em paz do meu irmão lá em Brasília! Me leva! Vamos estar pra sempre juntos! Já que quer tanto ir pro inferno, vamos aproveitar que a passagem tá de graça! Rezo para que nasçam ricos na próxima! Seis! Hum! Seis! Então vocês capotaram o seis! Apesar de ter sido apenas o seis! Devo te elogiar! Maideto! Capota tu então! Sai pra nossa atras! Se você chega depois que a poeira abaixa! Olha a cobra, né? Mentira! Na nossa frente, meu Deus! Vai fazer o que agora que perdeu o bracinho e o olho? Vão rapuzeta! Tirar férias é a caboclo e ver o Mickey! Ah é? Quem vai te substituir? Já tamo com o varão a menos e os outros crentes são um bando de cagões! É que esperneio! Trouxe cabra boa e simples! Os protagonistas, é claro! É o que, bicho? Tanjiro Camado da Silva Sampaia sobreviveu? É festa! Eles derrotaram o Belzebú superior! Ai, garai! Pateu asma! Foram cem anos na seca! Eles tão deixando a gente sonhar! Essa é a geração dos protagonistas! Com certeza conseguiríamos capotar o Michael! Na moral, fiquei bom lá porque não colocaram a reunião dos bichão lá, véi! E ainda mostraram a casa só pra dizer que a casa caiu! Que bom que se aposentou, tem quem? Parece até ironia! Ele viveu em paz num anime de pancadaria! E vamos nos aposentar de forma bem extravagante! Que bom que você tá vivo! Paga minha coisinha, garai! Agora rapazes, gostaria de agradecer a vocês pelo apoio que vocês deram Com essa série magnífica! Obrigadão pelo GSK, cara! No momento que tamo gravando, tamo com 12! Mas quando esse vídeo sair, véi! Sabe lá quanto vai tá! A meta agora é 15k até o final desse mês, hein! Então se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo! Inclusive o próximo vai ser de Sonobisquidal, hein! Só lembrando, deixa o like aí pra nós sabermos que você tá gostando! Não esqueça de entrar no nosso Discord pra ficar sabendo das novidades do canal de primeira mão, hein! É isso! Fica agora com alguns vídeos aí na arena final e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!